Ao vivo, estamos aí, rapidão compartilhar. Amém. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, para quem for assistir a gravação da live depois, então eu já vou passando os arecados aqui, passando os avisos. A live de hoje a gente vai falar sobre como crescer no Instagram, como a gente pode conseguir mais seguidores no Instagram e, claro, o importante é como a gente pode conseguir mais vendas. Então a gente tem o pessoal chegando aqui pelo Instagram, então já está chegando aí. Quem estiver entrando pelo Instagram, já aproveita e compartilha a live, manda aí para as pessoas que você conhece, porque eu acredito que todo mundo tem interesse em conseguir mais seguidores e mais vendas no Instagram, principalmente as pessoas que trabalham com vendas, que são a grande maioria das pessoas atualmente, atualmente está querendo, está precisando de mais vendas, todo mundo está precisando vender mais, fazer mais negócios, então isso é um assunto que interessa a todo mundo, não só a nós, nós que vendemos, é importante para a gente ter mais seguidores, conseguir mais vendas. Mas isso não é uma coisa que é importante só para nós, é uma coisa que é importante para todo mundo, porque se eu ajudo outras pessoas a conseguir vender mais, essas outras pessoas automaticamente, elas vendendo mais, elas vão ter uma condição melhor talvez de contratar funcionários, talvez de elas mesmas vão poder comprar mais coisas e essas pessoas podem vir a comprar alguma coisa de mim, então é uma coisa, é algo que ajuda a todos. Então se você que estiver assistindo, que estiver entrando na live agora, puder compartilhar com alguém que você conhece, que precisa de ajuda com o crescimento orgânico no Instagram, ganhar mais seguidores, então compartilhe aí e convida a pessoa para participar. Eu vou compartilhar aqui, compartilhar grupos e aí a gente já vai começar. Se você que estiver aí e já tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, já pode mandar aí no chat. se você tiver, geralmente a gente tem dificuldade com alguma coisa nas mídias sociais, o marketing digital, se tiver alguma dificuldade sua aí, alguma coisa bem específica, já pode mandar também, precisa de alguma ajuda, tem dificuldade em alguma coisa específica, pode mandar aí, que aí a gente já conversa aqui na live. A ideia da roda do marketing digital é justamente fazer disso uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de experiências. Vou compartilhar mais aqui na minha linha do tempo e daí a gente já vai começando. Você que está entrando aí na live, pode se apresentar também, dizer de onde você é, e é isso aí. Então, já joguei alguns compartilhamentos aqui e a gente já vai começar. Beleza, então como eu falei, o objetivo da live de hoje é a gente falar, eu vou revelar uma das técnicas que é a técnica mais utilizada, a técnica que as pessoas mais usam para conseguir seguidores no Instagram. Então, inclusive, essa técnica tem cursos que ensinam, cursos pagos, né? Cursos pagos, ebooks, consultores cobram caro para ensinar, entre outras técnicas, essa técnica aí também. E eu vou abrir, inclusive agências também, agências de marketing que prestam serviços que dizem, não, a gente consegue garantir crescimento orgânico para a tua empresa e tal. Essa é uma das técnicas que eles utilizam. Então, se você tiver alguém que você sabe aí que pode se beneficiar disso, talvez está pagando caro, né, para uma pessoa, alguma empresa fazer esse serviço, você pode convidar a pessoa para participar aí da live, e aí a gente vai conversar sobre isso. aqui no meu chimarão, transmitindo, então, tanto no Facebook, quanto a gente está transmitindo no Facebook e no Instagram. Qual que é um outro grupo grande aí, desses que a gente tem? Lembra? Quais são os grupos? Então, vamos começar, então. falar sobre o nosso tema principal da live, que é como que a gente consegue, então, mais seguidores, né, todo mundo, todo mundo está muito preocupado em como que eu faço meu Instagram crescer, meu Instagram não está crescendo, não consigo, estou seguindo todas as dicas, estou produzindo conteúdo, estou criando, criando Reels, estou fazendo Reels, estou fazendo não sei o que, e mesmo assim o crescimento do meu Instagram não está legal, ainda está devagar. Então, hoje, então, eu vou falar sobre isso aí. Mas, antes que eu fale, então, da técnica em si, não adianta eu ensinar a técnica para conseguir mais seguidores de maneira orgânica. se toda vez que aquele seguidor, aquele possível seguidor, na verdade, na verdade, o que que essa técnica, ela faz? Ela faz com que mais pessoas visitem o teu perfil. Então, não necessariamente você vai estar automaticamente ganhando seguidores. Não, a técnica é para trazer tráfego orgânico para o teu perfil. Você pode trazer tráfego para o teu perfil de duas formas, né, ou tráfego orgânico, ou você paga o Facebook, o Instagram, para trazer pessoas para o seu, para a sua página. Só que no momento que essas pessoas chegam na tua página, tem um detalhe, aquela pessoa pode optar ou não em te seguir. Então, acontece muitas vezes que aquelas pessoas, você tem tráfego, se você acompanha lá no Instagram, tem lá as informações, quantas visitas você recebe, qual é o alcance do seu conteúdo, tanto o Facebook também, o Facebook também apresenta essas informações, o número de visitas, o alcance do conteúdo. Aí você pega lá, por exemplo, tem 500 pessoas que estão acessando o meu perfil. Nessas 500 por mês, digamos assim, ou por semana, nessas 500 por semana, somente 10. Eu só estou conseguindo 10 seguidores. Aí você vai parar para pensar, poxa, mas tem alguma coisa acontecendo. Então, como é que eu tenho tantas pessoas visitando o meu perfil? Você acessa lá os dados, lá no Facebook, no Instagram, lá nos insights, tem isso. Mas por que essas pessoas não estão me seguindo? Aí entra aquela questão. Não adianta a gente investir, botar dinheiro no Facebook ou então eu te ensinar aquela técnica de você conseguir mais tráfego orgânico para conseguir mais seguidores. Não adianta eu te ensinar isso e você gastar dinheiro pagando alguém para fazer isso ou com tráfego pago. Não adianta se o teu perfil não estiver legal, não estiver otimizado. E outra questão, também não adianta levar qualquer pessoa para o teu perfil. A não ser que o teu perfil seja uma conta de memes ou uma conta de... Sabe, são assuntos assim que são muito abrangentes. Pode... qualquer pessoa pode se interessar no teu conteúdo. Sabe, a grande maioria vai se interessar. Inclusive, tem algumas técnicas de crescimento orgânico no Instagram que a gente só recomenda que esses públicos bem específicos, tá? Essas páginas bem específicas utilizem. A gente não recomenda para nenhum outro tipo de página. Por quê? Porque são... você vai atrair tudo que é tipo de seguidor. E para a maioria dos negócios... O teu negócio, por exemplo, se... O meu negócio, digamos assim... Ah, eu trabalho com marketing digital. Eu não quero qualquer pessoa acessando o meu perfil. Até quero, né? Eu gosto que as pessoas acessem o meu perfil. Mas o meu objetivo principal é atrair pessoas que possam se beneficiar do conteúdo. Do que eu ensino, do que eu ajudo. Porque são essas pessoas que vão engajar com a minha página. E através desse engajamento, quanto mais elas engajarem... Engajarem seria, então, comentar, curtir, compartilhar conteúdo, salvar as postagens. Quanto mais elas engajarem, mais o Instagram e o Facebook vão entender que o meu conteúdo é relevante. E aí ele vai mostrar para mais pessoas que são pessoas parecidas com aquela pessoa lá que interagiu. Então, por isso que é interessante. Não é interessante trazer qualquer pessoa para o seu perfil. A não ser, né? Salvo algumas pequenas exceções aí. Mas o interessante é você tentar atrair sempre público que possa se tornar um cliente seu. Se você vende o produto ou serviço. São pessoas que você sabe, né? Eles têm algum tipo de interesse muito específico no que você faz. Ou podem vir a ter interesse. Aí essas pessoas você quer buscar e trazer para o seu perfil. Aí tem, como eu falei, o tráfego orgânico. Ou tem o tráfego pago. Que daí você investe, bota dinheirinho lá para o Facebook e Instagram levar as pessoas para o seu perfil. É menos trabalho para você. Mas ao mesmo tempo é mais... Não posso afirmar que é mais caro, tá? Porque para te conseguir tráfego orgânico, tu vai ter que investir teu tempo. E aí precisa avaliar quanto que está o meu tempo. Quanto que está uma hora do meu trabalho. Quanto que eu poderia estar ganhando. Quanto que eu estou deixando de ganhar com uma hora de trabalho fazendo essas técnicas de tráfego orgânico. Porque para te conseguir tráfego orgânico para a tua página, para te ganhar seguidores, você vai ter que botar investimento lá de tempo. Você vai ter que ou pagar alguém que faça. Mas então, de algum lugar vai sair um dinheiro, digamos assim, né? Porque tempo também é dinheiro. Então você vai ter que avaliar o que é mais vantagem para você. Mas eu vou te ensinar uma das técnicas que é uma das melhores que a maioria das pessoas utiliza. Inclusive, as agências cobram para fazer esse serviço. Mas eu vou te ensinar aqui. Claro, né? Como essa nossa roda do marketing digital, tem que ter o chimarão. Então, vamos começar então. A primeira coisa que esses e-books e cursos que te ensinam essas técnicas, uma das coisas que eles não te ensinam, geralmente não ensinam, é que o seu perfil precisa estar primeiramente otimizado. E para a gente não exceder muita live, eu não vou entrar hoje nesse ponto, né? A gente na última live até comentou, falou bastante a respeito. Então, se você quiser, pode voltar lá assistir. As lives estão salvas no perfil. Pode voltar lá assistir. A gente falou muito a respeito disso aí. Questão de conteúdo, qualidade do conteúdo. Porque assim, é importante ter uma qualidade de conteúdo legal. Ter um foco muito claro também no conteúdo que você publica. Que é realmente focado naquele teu público-alvo. Porque daí, aquele tráfego que estiver entrando no teu perfil, tem chance maior de seguir você. Se você não conseguir fazer com que aquele tráfego que está entrando no seu perfil, se torne o seguidor, né? Aquela pessoa que visitou o seu perfil de curioso, ela não se tornou seguidor. Então, você acabou desperdiçando aí dinheiro ou tempo trazendo aquela pessoa. Então, o importante é, primeiro, alinhar o teu perfil, deixar ele bonitinho. Porque eu gosto muito de usar aquele exemplo do balde furado. Você levar pessoas para o teu perfil, usando essa técnica que eu vou te ensinar, de trazer tráfego orgânico. Você levar pessoas, ou mesmo se você pagar anúncio para levar pessoas para a tua página. Mas aí a tua página não está legal, é a mesma coisa que você ficar derramando água num balde furado. As pessoas não vão, você não vai reter, você não vai capturar aqueles leads. É um termo que a gente usa muito no marketing. As pessoas estão entrando no teu perfil, mas por algum motivo ou outro não estão gostando do conteúdo, estão saindo. Então, mas isso então a gente pode fazer outros vídeos mais à frente, tem conteúdo já no meu perfil que fala sobre isso. Mas a gente vai falar hoje sobre como que eu trago essas pessoas para o meu perfil. Uma das técnicas que existem, eu tenho um e-book que tem, acho que total, 15 técnicas. Mas então aqui na live eu só vou falar de uma, porque só vai dar tempo de uma, para a gente não estender. Então como que funciona? Vamos lá, a técnica ela se chama 5-3-1. Então essa técnica, ela, existe variações dela, existem várias formas de você aplicar, mas ela basicamente funciona assim. Você pega, entra no teu Instagram e aí beleza, hoje eu quero trazer seguidores, quero conseguir seguidores para o meu Instagram. Meu Instagram e quero orgânico. Eu tenho hoje um tempo livre, tenho uma hora, ou eu tenho uma pessoa que vai me ajudar a fazer isso, e a gente vai começar a crescer a minha página no Instagram. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer é o seguinte, primeiro, tem que estar definido bem o que é o teu serviço, produto que tu oferece, que tu vende. Porque como eu falei, a tua ideia não é trazer qualquer pessoa para a tua página. Não, é pessoas que realmente tem potencial de se tornar um cliente teu, ou de ter um relacionamento contigo até se tornar um cliente teu. Essas são as pessoas que tu vai trazer. Então você vai definir, beleza, eu, vamos pegar um exemplo aqui, eu sou nutricionista, faço, eu ajudo as pessoas a emagrecer. Então o meu público é bem específico, são pessoas que querem emagrecer, são essas pessoas que eu tenho que trazer para o meu perfil. Aí eu vou ter que tentar pensar, beleza, essas pessoas, quais são os interesses dessas pessoas? Você vai pensar, essas pessoas talvez, elas já sigam outros nutricionistas como eu. Então o exercício básico é, você pega o teu concorrente, que é o teu concorrente, pega um maior, não vai nos menorzinhos não. Pega o teu concorrente, qual é o teu concorrente direto aí na tua cidade, mas que é o grandalhão, o cara bonzão mesmo. Já sabe qual que é, você vai lá e vê quais são os seguidores daquela pessoa lá. Tá, provavelmente vai ser um perfil muito grande, essa é a ideia, pegar um perfil que seja muito grande. Aí você vai ver, ele tem lá muitos seguidores, sei lá, 10, 20, 30, 50 mil. Você não vai conseguir trazer todo aquele povo lá para o teu perfil, não. E até não é a tua ideia, a tua ideia é trazer as pessoas realmente que são potenciais clientes. Então você vai fazer o que? Você vai entrar lá naquele perfil, naquela empresa e vai começar a ver as interações. Você vai lá na linha do tempo, vai ver quais são as pessoas que estão curtindo o conteúdo, quais são as pessoas que comentam o conteúdo. Aí você vai fazer o que? Você vai entrar naquele perfil, naquela pessoa e aí entra a estratégia, sim, três, um. Ou seja, sim, primeiro você vai curtir cinco fotos daquela pessoa, curte cinco fotos, escolhe as fotos que você achar mais legal, vai lá, curte cinco fotos. Três. O que é esse três? São três comentários. Mas aí que entra a questão. Tem que ser comentário que tem alguma coisa a ver com o conteúdo. Não é simplesmente botar um emoji lá de bater palma, isso a gente vê muita, inclusive muita agência fazendo. Então, é como eu falei, existem, dentro dessa técnica tem pessoas que aplicam ela de forma diferente. Mas a melhor maneira é essa, tá? Comentar em três publicações, três imagens, pode ser as mesmas imagens que você curtiu, né? Curtiu cinco? Dessas cinco que você curtiu, comenta em três. Comenta uma coisa bem legal, dizer, ó, elogio o trabalho, fala, ó, gostei muito do seu trabalho. Tem pessoas chegando aqui na live, deixa eu ver. Se tiver alguém aí na live, quiser mandar um alô, quiser tirar uma dúvida, pode mandar alguma dúvida aí no seu perfil. Se tiver alguma dificuldade, vamos fazer o seguinte, vamos focar em dificuldade e vamos resolver dificuldades. E se puder, como eu falei, compartilhar com outras pessoas que também possam se beneficiar dessas dicas de crescimento de perfil. Porque como eu falei, a gente precisa entender que todo mundo precisa melhorar e gerar mais negócios. Porque só eu melhorar os meus negócios não vai ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso que as outras pessoas melhorem o negócio delas também, porque elas vão precisar faturar mais. E faturando mais, elas vão poder, talvez, contratar funcionários, vão poder pagar melhor os funcionários. E esses funcionários vão comprar de uma outra empresa, que vai comprar de uma outra, que vai comprar de uma outra. Entendeu? É um trabalho mútuo, a gente tem que se ajudar. Então é por isso que justamente eu estou fazendo essas lives. É para ajudar as pessoas a entender isso aí, que a gente precisa trabalhar junto. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí, que a gente já vai... Inclusive, já pode mandar também de onde você é e qual é a sua área de atuação. Porque talvez eu já possa te ajudar bem específico também. Eu possa pegar o teu exemplo e te dar algumas dicas bem específicas da tua área. Tomar meu chimarão aqui, né? Voltando então. Curtiu os cinco posts. Comentou em três. Os comentários legais e tal. E aí vai fazer o quê no final? Vai lá e vai seguir aquela pessoa. Seguiu aquela pessoa. Fechou. Aí, o que eu vou fazer agora? Você pode voltar para aquele perfil daquela conta grande lá e fazer a mesma coisa com os outros seguidores dela. Os que comentam. Geralmente, é melhor os que comentam e que curtem as publicações. Você pode ir também nos seguidores dela depois. Por exemplo, ah, não estou mais achando ninguém novo. Que eu não tenha aplicado essa técnica aí do 5, 3, 1. O que eu vou fazer? Então, aí você pode pegar e entrar nos seguidores, aquela página grande. Ver quais são todos os seguidores que aquela página tem. E vai entrando um por um lá e aplica lá. De novo, né? 5, 3 e 1. Curte cinco fotos. Comenta três. E segue a pessoa. Aí, através disso, o que vai acontecer? Você, automaticamente, aquela pessoa, né? Que você fez isso aí. A gente tem, por natureza, nós somos muito curiosos. A gente vai ficar curioso para saber por que aquela pessoa entrou e começou a interagir comigo do nada. Aí, ela vai fazer o quê? Ela vai visitar o seu perfil de curioso. Ela vai entrar lá e vai querer saber o que é. E por ser uma pessoa que já segue um outro perfil parecido, que é um perfil grande. Ela vai entrar no seu perfil e talvez ela vai se interessar pelo que você está oferecendo. A sua proposta de valor, o seu serviço, o seu produto. Ela pode se interessar. E ela se interessando, vai acontecer o quê? A probabilidade de ela seguir, ela se tornar seu seguidor, é maior. E é isso. Esse é o teu objetivo. Levar a pessoa para o teu perfil. E aí, através do teu conteúdo, né? Isso, outro dia, talvez a gente converse um pouco mais. Olha os meus conteúdos, que vai ter várias dicas também. Mas aí, aquela pessoa te segue, tá? Beleza, seguiu. A partir daí, eu não vou falar nessa live também para não se estender. A gente vai focar hoje nessa live só falando especificamente dessa estratégia de conteúdo. Toma mais um. Então, se você, por acaso, estiver entrando aí, você tiver um negócio, você tiver alguma empresa, você vende algum produto, serviço, quiser compartilhar aí, já compartilha, que a gente já comenta especificamente da sua área, do que você faz. Eu te dou algumas dicas que podem te ajudar a, como eu falei, a trazer mais seguidores para o teu perfil. É que você vai crescendo os teus seguidores e aquela situação. Você não está indo atrás de qualquer pessoa. Isso é algo muito comum das agências venderem. Agências e cursos te ensinam isso. Eles te ensinam técnicas parecidas com essa que eu falei, mas eles vão num público mais amplo, sabe? É qualquer pessoa. E aí, assim, você vai ganhar seguidores? Vai. Vai ganhar muitos seguidores. Vai ganhar seguidores. O teu perfil vai estar cheio de seguidores. Só que aí tem aquele problema que eu falei. Aqueles seguidores não vão estar tão interessados no teu perfil, né? Talvez vão ter algum interesse, mas não é aquilo de se tornar um potencial cliente. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Você consiga, depois, dependendo do produto, serviço que você oferece, a pessoa pode eventualmente precisar. Ou ela tem um conhecido que vai precisar, então também é válido. Mas o legal mesmo é assim, ah, você tem um perfil. Eu sempre digo o seguinte, é mais vantagem você ter um perfil com poucos seguidores, mas são seguidores que são muito engajados contigo, muito interessados no que tu faz no teu serviço, no teu trabalho, no teu conteúdo. É muito melhor você ter, por exemplo, 50 seguidores, que são muito interessados no que tu faz, do que você ter 10 mil, que a maioria desses aí não sabe nem quem você é. Então, não adianta. Porque o número de seguidores não vai se converter em clientes, não vai se converter... Essas pessoas não vão comprar de ti só porque você tem um número de seguidores grande. Até porque a maioria das pessoas agora sabe que é muito fácil simplesmente ir lá e comprar seguidores. E como teve uma publicação, foi essa semana a publicação, acho que foi essa semana ou semana passada, que a pior coisa que você pode fazer no teu perfil é comprar seguidor. Comprar seguidor, você destrói o seu perfil e é vantagem você pegar e resetar seu perfil, tira ele fora do ar e cria um perfil do novo e começa ele do zero. Porque comprar seguidor, o Instagram vai perceber que você comprou e ele vai te penalizar de alguma forma. Então, o seu engajamento vai começar a cair, o número de seguidores que você comprou vai começar a desaparecer do seu perfil e aí o Instagram percebe isso aí e automaticamente ele vai parar de mostrar no perfil das pessoas o teu conteúdo. Isso acontece mesmo, não é papo furado, não é estratégia de venda de marqueteiro, enfim. Não, realmente acontece e por que a gente fala sobre isso? Porque muitas vezes acontece de uma pessoa que trabalha com marketing e depois o cliente vem e diz assim vai, eu preciso melhorar meu perfil, não sei o que. E aí o profissional vai lá, todo cheio da boa vontade, começa a investir em conteúdo, começa a fazer um negócio muito show, muito legal, mas mesmo assim o conteúdo não está mais alcançando as pessoas, não está mais engajando. E não é culpa do cara, do profissional lá, do designer que está criando conteúdo. É porque a pessoa mesmo, ela se detonou, ela detonou o próprio perfil através da compra de seguidores. Então, hipótese alguma, faça isso. Se você fez já no seu perfil e você percebe assim que o engajamento está baixo, mas ainda está mais ou menos legal, ainda dá para tentar recuperar, mas geralmente é mais vantagem você começar um perfil do zero do que você tentar investir em recuperar um perfil que já está no shadowban, como eles chamam, que é algumas listas do Instagram que ele... É tipo uma lista negra, uma lista assim que ele não... Essa pessoa não entrega mais conteúdo dela, ou entrega, mas entrega para algumas poucas pessoas. Beleza, então voltando a falar da estratégia. 5, 3, 1. É muito simples, muito fácil. Claro, leva um tempinho para você fazer isso aí. E aí, como eu falei, cabe a ti calcular. Vale a pena eu parar o que eu estou fazendo para fazer isso aí? Para investir meu tempo nessa estratégia? Vale a pena eu tirar meu tempo para fazer isso aí? Aí você precisa calcular. Quantos seguidores você está ganhando fazendo isso de maneira orgânica? Quantos seguidores você estaria ganhando se você estivesse pagando o Instagram, pagando o Facebook? Só que aí é aquela questão, né? Se você paga o Instagram e paga o Facebook para trazer pessoas para o seu perfil, nem sempre é possível você escolher quem é a pessoa que entra. O pessoal está entrando aqui, banquinha do produtor oficial, legal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, vocês, acho que entraram talvez agora, mas mais para o meio. Então, esse vídeo aqui é justamente para ensinar uma das estratégias que agências ensinam. Agências, na verdade, não ensinam, né? As agências de marketing, eles usam essa estratégia para ganhar seguidores para ti, mas eles não ensinam. Eles falam, não, eu vou conseguir seguidores para ti, mas eles não falam como que é. Essa estratégia, geralmente, ou você tem que pesquisar muito, ou você tem que pagar um curso para aprender, enfim. Então, você consegue ganhar seguidores, então é algo que funciona, mas não é algo que é assim tão amplamente divulgado, porque tem gente que vive disso, tá? Tem gente que vive de crescimento de Instagram, que vende serviços. Ah, eu estou vendendo meu serviço para te ajudar a crescer no Instagram. Então, essas empresas não, não, eles não divulgam tanto, principalmente as agências. Então, se tiver alguém entrando agora e quiser compartilhar, compartilhar um pouco do que faz, qual é o produto, serviço que você vende, comenta um pouco, compartilha um pouco, quem sabe a gente já faz um networking aqui, você divulga um pouco o seu serviço, outras pessoas podem estar assistindo, estão interessadas no que você oferece e podem vir a se interessar e entrar no teu perfil, se tornar seguidor e começar a comprar de você, né? Então, acho que isso que é legal também, é a gente fazer essa rede, esse networking, para a gente poder se ajudar, porque como eu falei, né? Quanto mais a gente puder se ajudar, mais as outras empresas, né? Tanto a sua empresa crescendo, outras empresas, se elas crescerem também, elas vão poder comprar de ti, então isso é uma coisa que para ti é vantajoso também. Então, inclusive, se puder compartilhar com pessoas que têm página comercial, que vivem de vendas, que vivem de venda de serviço, então, pode comentar aí, me conta um pouquinho do que você faz, o que você vende, e aí, quem sabe, eu já começo, dou algumas dicas mais específicas da tua área, do teu nicho mesmo, para ver como que eu posso te ajudar a conseguir, como eu falei, né? Conseguir mais seguidores é o objetivo, mas a gente precisa investir em tráfego, né? Investir em trazer pessoas para o teu perfil, para que essas pessoas se tornem teus seguidores. E nem sempre é tão fácil a gente conseguir trazer pessoas. Então, vamos recapitulando. Essa estratégia do 5-3-1, ela pode, como eu falei, você pode fazer ela de várias formas, não precisa necessariamente, ah, mas eu preciso comentar, comentar três imagens. Não precisa. Foi feito um cálculo lá de conversão, que eles chegaram na conclusão de que vale mais a pena, vale mais a pena você comentar, porque quando você comenta no perfil da pessoa, aumenta a curiosidade daquela pessoa em entrar no seu perfil. E aí, claro, se você já seguiu ela, ela pode, sabe aquela coisa de reciprocidade, né? A pessoa, pô, ele foi lá, comentou comigo, comentou no meu material, comentou no meu conteúdo, curtiu, me seguiu. Pô, vai entrar lá, vou ver, só de curioso, vou ver o que tem lá. E aí, quando vê, você já está lá, né? Já deixa uma curtição, já deixa um... já segue a pessoa também. Então, no fim, é como eu falei, a gente acaba se ajudando. E, inclusive, um outro conteúdo que eu falei essa semana é sobre engajamento, sobre... Foi, na verdade, ontem, né? Ontem que foi compartilhado o conteúdo. É que o que as pessoas não entendem é que quando elas acham, assim, que eu vou lá, ah, agora eu vou começar a comentar o conteúdo das pessoas, comentar, compartilhar, interagir e tal, e quem vai estar ganhando só é aquela pessoa. Na verdade, não. Na verdade, o Instagram, ele percebe que você é uma pessoa ativa. Ele não quer saber se você está interagindo com aquela pessoa para ganhar seguidor, para ganhar visita. Não. Ele percebe você como uma pessoa ativa. E aí tem aquela questão, não use bot, não use automação, seja você mesmo entrando no perfil das pessoas, curtindo, tem que ser coisa orgânica, deixa comentários também, não só comentários padrões. Deixa os comentários, que são comentários realmente assim, que a pessoa vai perceber que você se deu o trabalho de entrar no perfil, olhar, ler o conteúdo, olhar, eu sei, leva tempo. Às vezes a gente, às vezes não, a gente não tem tanto tempo para fazer isso. Mas você, se você precisa do Instagram para gerar negócios, você tem que pensar assim, eu preciso que dá ajuda do Instagram, para que ele me ajude a gerar mais negócios, para que ele me ajude a trazer mais pessoas para o meu perfil. Claro que a venda, eu que vou ter que fazer depois, eu vou ter que usar o meu perfil, o meu conteúdo no Instagram e as minhas lives, meus stories, eu vou ter que fazer isso para vender depois. Mas eu preciso da ajuda no Instagram, para que ele entregue o meu material, para que ele entregue os meus avisos, para que ele traga pessoas para o meu perfil. E como que a gente faz, como que a gente ajuda, como que a gente meio que influencia o Instagram para ajudar a gente, é através disso. O Instagram vai perceber o quê? Ele vai perceber, poxa, aquela pessoa está muito ativa aqui no Instagram. E eles querem isso, o Facebook, o Instagram, inclusive eu estou transmitindo aqui simultâneo os dois, porque todas as plataformas, sem exceção, todas as plataformas de mídia social, eles querem que os seguidores, que os usuários fiquem dentro da plataforma o maior tempo possível. Esse é o objetivo deles. Porque quanto mais tempo você está lá dentro, mais tempo eles têm para te mostrar anúncios. Quanto mais eles te mostram anúncios, mais eles recebem os dinheirinhos das pessoas que pagam por anúncios. Então, para eles é muito interessante que você fique também bastante tempo lá no Instagram e que você tente convencer outras pessoas a ficar bastante tempo lá também. E aí, se você ajuda o Instagram, o Instagram te ajuda. Ou seja, você interagindo com o conteúdo das pessoas, você comentando, você indo lá e interagindo de uma maneira real, verdadeira mesmo, o Instagram vai ver aquilo ali e vai dizer, não, aquela pessoa ali vale a pena, a gente vai mostrar o conteúdo dela. E não é papo furado, não é realmente, é o algoritmo do Instagram que vai identificar esse tipo de atividade sua, vai te identificar como uma pessoa muito ativa e vai te ajudar para que você continue sendo ativo porque é isso que o Instagram quer. O Instagram, o Facebook, enfim, é isso que eles querem. Eles querem pessoas ativas dentro da plataforma que estejam lá online e que estejam, claro, criando conteúdo também. Aí entra toda aquela questão que a gente já vem conversando aí. Se você acompanha meu perfil há mais tempo, você já sabe. Conteúdo é mega importante. Então, a gente precisa investir em conteúdo para justamente abastecer, manter essa plataforma com coisas relevantes, com coisas que as pessoas queiram consumir, queiram assistir, queiram ver vídeos, quanto mais tempo as pessoas forem passar lá, melhor vai ser. Então, tivemos, temos algumas pessoas novas entrando aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui pelo Facebook também. Se tiver alguém entrando aí, quiser se apresentar, quiser falar um pouco sobre você, se eu tiver alguma dica que eu puder te ajudar, alguma dica específica do teu nicho, que eu, inclusive, né, hoje, hoje foi, tive uma reunião hoje e é uma pessoa que faz receitas de comida. Então, é uma pessoa assim, o conteúdo da pessoa é muito bom, a pessoa está ganhando muitos seguidores, sabe, e são seguidores que estão entrando no perfil de maneira orgânica. Isso tudo, ela usando estratégias de hashtags, estratégia de conteúdo. Eu percebi também que ela interage muito com as pessoas, mas geralmente com as pessoas que comentam no conteúdo dela, então isso também é importante. O Instagram percebe isso, percebe que você está respondendo as mensagens. Inclusive, tem uma outra coisa muito legal que eu gosto de falar, é que é sempre legal você tentar ter a última palavra, tanto por DM, né, mensagem direta, quanto por comentário. Nunca deixar a pessoa, tipo, a pessoa mandou alguma coisa e você não falou nada. Você que tem algumas situações, não tem o que fazer, né, a pessoa, tipo, marcou o aroba lá do fulano. Você não tem muito o que fazer, a não ser lá dar um like, né, dar uma curtição. Mas se a pessoa deixou algum comentário, deixou alguma coisa, vá lá e comenta, agradece, fala, sabe. Esse tipo de interação, ao mesmo tempo que você está se ajudando, porque está tornando o teu conteúdo mais relevante para o Instagram mostrar para mais pessoas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas, elas também, elas vão começar a acessar mais o teu perfil, porque elas vão ver que você realmente é uma pessoa que interage. E aí entra toda aquela questão. Então, o Instagram continua te ajudando para que você alcance mais pessoas e ele vai esperar de você que continue interagindo com as pessoas também para essa troca continuar acontecendo. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Alex Ramão compartilhou a stream. Então, um agradecimento especial, né. Sempre é bom a gente tentar se ajudar. Eu vejo muitas pessoas reclamando na internet a respeito da situação, né. Situação econômica, taruinha, não estou conseguindo vender, não consegui. Mas é aquela situação assim. A gente tem a oportunidade, às vezes, de ajudar o próximo e a gente não ajuda. E a gente não ajuda no próximo, a gente também não se ajuda, tá. Porque isso aí é uma coisa cíclica, tá. O momento que você... Essa é a questão que eu falei do Instagram. O momento que você ajuda a outra pessoa, aquela pessoa, não indiretamente, mas ela vai acabar te ajudando também. Então, é uma quarentena do bem. Quando faz isso, quando a gente ajuda outras pessoas, a gente automaticamente está se ajudando também. Então, nunca é demais. Eu sei que, às vezes, a gente... Às vezes, não. Como eu falei, a gente não tem tempo, às vezes, para fazer tudo. Mas, sempre é bom você dedicar um pouquinho do seu tempo para tentar agregar valor na vida das pessoas. Acho que é o que eu mais falo aqui nas redes sociais é sobre essa questão de agregar valor. Então, Jardim da Bruxa entrou. Então, já manda um alô aí, comenta... Já pode deixar aí nos comentários com o que você trabalha. Quem sabe eu já posso te dar umas dicas também. Como eu já falei, esse vídeo aqui é específico para aumentar o tráfego orgânico para as páginas do Instagram. Então, se você precisa mais seguidores do Instagram, você precisa automaticamente trazer mais pessoas para o seu perfil. Precisa mais tráfego para ganhar mais seguidores. Então, nessa live, estou falando especificamente sobre isso aí. Sobre uma estratégia, então, de trazer tráfego orgânico para a tua página e transformar essas pessoas em seguidores. E aí, depois, claro, o processo de venda é da tua conta, da tua parte. Mas, o meu propósito hoje aqui é ajudar justamente a trazer mais seguidores para a tua página. Então, compartilhar se tiver mais alguém assistindo também, quiser algumas dicas específicas. Se tiver depois assistindo a gravação, não tem problema também, me manda aí pelo direct. É aquela coisa, assim, às vezes a gente fica com o pé atrás de pedir ajuda. Mas isso é a última coisa que a gente deveria fazer, sabe? Se a gente... Ou mesmo assim, ah, não estou precisando de ajuda, meu trabalho está legal, meu desempenho está bom. Mas eu sempre penso o seguinte, não está tão bom que não possa melhorar. Especialmente agora, pandemia, né? Se a gente conseguir uma ou duas vendas a mais aí por dia, né? Dependendo do que você faz, ou, enfim, né? Conseguir um pouco mais, eu acho que é válido, eu acho que te coloca numa situação mais confortável, talvez, para não sentir o impacto de uma pandemia, por exemplo. Essa pandemia aí, a gente sabe que acabou tirando muito negócio de atividade. e não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas continuem trabalhando. Então, no que eu puder, dar alguma dica, especificamente, talvez, de conteúdo, ou sobre as estratégias. Claro, né? Aqui no meu chimarão. Tomando meu chimarãozinho aqui. Mas, então, a estratégia, como eu falei, essa é uma estratégia. Existem várias estratégias para trazer pessoas para o teu perfil. e transformar elas em seguidores. O transformar em seguidores, aí é outra questão, né? É a questão de conteúdo. É uma questão de você melhorar o seu funil, o seu funil de vendas. Essas são etapas de funil de vendas. Então, sempre você vai melhorando as suas etapas de funil de vendas. Essa técnica que eu ensinei hoje é para você melhorar a etapa de funil de vendas de topo. Que é aquela que você começa a trazer pessoas para começar a conhecer você e o seu trabalho. É o topo de funil. Aí, depois, você tem. Você faz o relacionamento, você começa as conversas, diálogos, e vai indo, até você chegar no finalzinho do funil, que é onde acontecem as vendas. E aí, tem aquela questão assim, muitas pessoas não tiram o tempo para analisar essas métricas. Isso pode parecer uma coisa assim que é desnecessária para muitas empresas, mas na verdade não é. Porque se você não metrifica, ou se você não mede o teu desempenho em cada etapa do teu funil, como é que você vai melhorar? Como é que você vai saber onde que eu posso melhorar o meu negócio? Ah, e se você não sabe, por exemplo, assim, eu não sei quantas pessoas estão visitando o meu perfil. Eu não sei quantos por cento dessas pessoas estão me seguindo. Aí, eu sempre digo, isso não é uma coisa que é a obrigação do dono da empresa saber. Ele pode delegar essas funções para outras pessoas, que pode ser uma pessoa da tua família. Eu sempre digo assim, é muito melhor quando você tem alguém da tua família que está te ajudando. Mas aí, essa pessoa tem que entender um pouco de negócio também, de gestão, de métricas, de marketing digital. Estudar um pouquinho em marketing de conteúdo. Então, assim, não te preocupa em estudar tudo. Te preocupa em estudar uma etapa de cada vez. Foca em melhorar uma etapa de cada vez. Só que, se tu não tiver não tiver vendo as tuas métricas, olhando lá no teu analytics para ver quantas pessoas estão acessando teu perfil, quantos estão se tornando seguidores, quantas pessoas tu está alcançando, se tu não tem essa ideia, como é que você vai saber onde que eu preciso melhorar? A gente sempre pensa aquela coisa assim, eu preciso melhorar minhas vendas. E aí, geralmente, você começa na parte de baixo do funil. E aí, está certo isso. Você começa realmente na parte de baixo do funil. Você precisa otimizar sempre essa parte de baixo primeiro. Mas, se a tua parte de baixo do funil está otimizada, ou seja, de cada três pessoas que entram no teu perfil, você está vendendo uma para uma pessoa, cara, imagina, isso já são 33,13% de conversão. Então, a taxa está boa de conversão. Então, quer dizer que teu produto está legal, tua mensagem está legal, talvez teu conteúdo está muito bom também. Ou, talvez você está vendendo um produto que se vende sozinho. A gente tem coisas aí que são muito fáceis de vender. Ou que você tem pouca competição, poucos, concorrentes, e aí se torna mais fácil. Só que aí, acontece, entra um concorrente aqui, entra mais um concorrente lá, aí quando vê você já tem três concorrentes. Aí, aquelas três pessoas que estavam entrando no teu perfil, agora só é uma. E às vezes você está vendendo em uma. E aí, aquela tua conversão ali, apesar, a tua base do teu funil está ok. Cada três pessoas que te chamam no DM, você está conseguindo vender para uma. Ok. Mas assim, eu quero vender mais, eu posso vender mais. Como que eu faço para vender mais? Aí você precisa olhar, tá? Essa parte está ok, estou conseguindo vender bem, estou vendendo legal ali, mas eu preciso fazer com que mais pessoas cheguem na minha DM. Como que eu faço isso? Aí você vai ter que começar a pensar, beleza, preciso fazer com que as pessoas cheguem no meu DM, preciso estudar maneiras de atiçar a curiosidade delas, para elas começarem a conversar comigo. Ou, como eu falei, essas primeiras etapas estão boas, só que você não está conseguindo trazer pessoas para o seu perfil de fora, então você precisa focar nessa estratégia que eu falei, que é aquela do 5-3-1. Foca naquela estratégia para trazer pessoas para o seu perfil. E aí, conforme as pessoas vão entrando, essa, como eu falei, é uma estratégia só. Você vai ter, existem várias outras estratégias que você pode aplicar. inclusive, essa estratégia que eu peguei, eu peguei aqui de um ebook que fala justamente sobre estratégias de crescimento orgânico no Instagram. Porque, essa questão aí de vender 24 horas por dia, tem gente que está vivendo só de vendas no Instagram e tal, não é golpe, existem, claro, tem exceções lá, que tem pessoas que estão tentando te vender qualquer coisa, mas posso te dizer com tranquilidade, tem pessoas que estão vivendo disso, não é impossível, dá para viver disso aí. Você tem um produto que você vende, você tem uma solução que você oferece, você pode trazer pessoas para o seu perfil através dessas técnicas de tráfego orgânico, ou seja, você não está pagando nada para trazer essas pessoas para o seu perfil, você tem um conteúdo legal ali, uma comunicação legal, você vai levando a pessoa por todas as etapas do seu funil até chegar na DM ou até chegar na sua página de vendas, que é onde a venda acontece, o objetivo final é chegar no lugar onde é que a venda acontece, aí depende de ti, se a tua venda acontece no WhatsApp, se a tua venda acontece no Direct, se a tua venda acontece em uma página de vendas, de check-out, enfim, aí você tem que, aí muda essa questão, mas o teu objetivo é ir levando as pessoas de uma etapa até a outra, até chegar no final, então, é isso que você tem que estudar, é isso que você tem que ver onde que está o problema no teu funil que essa pessoa não está chegando até o final, mas tudo isso começa na parte do tráfego, você precisa investir para trazer pessoas para o teu perfil, então, essa estratégia aí do 531 é uma das estratégias, se quiser as outras estratégias, é só me chamar depois no Direct, é só me mandar uma mensagem, que aí eu tenho um e-book aqui que tem várias estratégias, se eu não me engano são 15, os 15 contando, sempre tem estratégias novas que acabam surgindo, essa estratégia aí é uma estratégia que é usada por agências, então, é muito fácil se perceber quando a agência ela usa essas estratégias para proporcionar crescimento para as páginas, só que o que eu acho muito, sei lá, também é aquela questão, mas eu acho que tem, a gente precisa também avaliar, às vezes, tem agências que te cobram muito caro para te conseguir 3, 4 seguidores por dia, sei lá, te cobram aí, eles argumentam, eles vão te dizer o seguinte, você está comprando deles, você está comprando produção de conteúdo, por exemplo, a pessoa está, eu sou, eu contratei uma agência para produzir conteúdo para mim, e aí aquela agência chegou para mim e disse assim, porque assim, quando você está contratando uma agência, você quer saber quantos seguidores você vai começar a ganhar, quantas vendas você vai fazer, e aquela agência vai te dizer assim, olha, através do conteúdo a gente vai conseguir lá, sei lá, 5 seguidores novos por dia para ti, no teu perfil, isso é uma coisa que a gente avaliou, a gente sabe que isso é possível, só que na verdade, não é só o conteúdo que está trazendo aqueles seguidores, essas estratégias aí que eu estou te falando, essas estratégias de crescimento orgânico, eles aplicam isso aí, e aí, claro, tem a ver com o conteúdo também, conteúdo na tua página tem que ser bom, mas não é só o conteúdo que está te ganhando seguidores, só que a agência não está te falando aquilo, porque senão, meio que, sei lá, desvalorizam, então, eu posso estar me complicando falando sobre isso aí, porque como eu falei, isso aí são coisas que eles te vendem e não te vendem barato, te vendem muito caro, então, vai ter agência aí que talvez vai, depois vai falar mal de mim, mas acho que o importante é a gente se ajudar o máximo possível, então, também não tem porquê agora eu simplesmente dizer não, você tem que me, sei lá, é aquela coisa assim, eu sei que o trabalho de agência é um trabalho que é muito bem feito, tá, então, se você pode contratar uma agência para cuidar do teu conteúdo, você faça isso, mas, pensa da seguinte forma, a criação de conteúdo, ela está muito atrelado ao que você faz, ao que você representa, então, e design bonito, apesar de ser uma coisa legal, ser uma coisa, eu digo o seguinte, a não ser que você, eu vendo, eu vendo, por exemplo, eu vendo o trabalho de design, web design, enfim, aí sim, aí eu vou investir para fazer uma linha, uma linha do tempo lá, um feed bonitinho com os designs lá e tal, mas assim, se você não trabalha, essa pessoa que eu fiz a reunião hoje de tarde, que é uma pessoa que está conseguindo de maneira orgânica, ela no último mês, nos últimos 30 dias, ela conseguiu 320, 320 poucos seguidores, seguidores no Instagram, em questão de um mês, é um valor, a suavelmente, assim, para, especialmente para uma pessoa que não é uma pessoa hiper famosa, e é um, o conteúdo dela é muito específico, não é um conteúdo que é muito abrangente, é um conteúdo de receitas, especialmente receitas veganas, então, é um conteúdo muito específico, é um público muito específico e mesmo assim, ela consegue um crescimento assim, e esse crescimento, você vai olhar o perfil dela, a linha do tempo, são fotos, fotos dos pratos, claro que são fotos bonitas, muito bem tiradas, caprichadas, mas são fotos de pratos, não são, não são coisas trabalhadas, cheias de filtro, cheias de, sabe, são fotos, e o conteúdo é bom, porque o conteúdo é muito específico, as pessoas que estão seguindo ela são pessoas que querem receitas veganas, e aí o conteúdo que ela publica, a linha do tempo, é só esse tipo de conteúdo, então, claro, tem um e outro conteúdo que é diferente, ela se comunica através dos stories também, mas o conteúdo dela é muito específico, então, isso que é importante, sabe, a pessoa entra no perfil dela, ela recebe muito tráfego das hashtags, ela usa hashtags, estratégia de hashtags, e aí tem muitas pessoas que entram no perfil dela, mas, como que essas pessoas se tornam seguidores, é através do conteúdo, é porque eles se interessam no conteúdo, senão, não se torna nenhum seguidor, então, sem uma coisa você não consegue a outra, então tem que ter os dois, mas, como eu falei, utiliza essa estratégia de 531, é só com essa, tem muitas pessoas que só utilizam essa estratégia e já conseguem um número legal de crescimento orgânico, então, se você utilizar só essa estratégia, talvez você já consiga um número legal de seguidores, porque é aquela questão também, talvez você não precise, como eu falei, não precisa 10 mil seguidores, talvez você só precisa 100 seguidores, mas se esses 100 forem pessoas que podem comprar de ti com alguma frequência, ou talvez você vende algum produto que é um produto de valor mais alto, você não precisa de centenas de milhares de seguidores, não, você só precisa dos seguidores certos, que são os seguidores que podem vir a se tornar clientes teus, e, é isso aí, acho que a gente já vai inserindo essa live por aqui, já falamos a respeito de bastante conteúdo, mais do que eu até tinha, não queria ter entrado tanto nessa parte de conteúdo hoje, mais, eu acho que não adianta falar de uma coisa e não falar de outra, porque daí, você vai estar investindo o teu tempo lá na estratégia do 531, vai estar trazendo tráfego orgânico para o teu perfil, e não vai estar ganhando seguidores, e aí vai vir falar para mim, pô, não estou ganhando seguidores, estou falando exatamente o que tu falou para fazer, e aí entra aquela questão, você precisa ter um conteúdo, e, claro, não é questão de ir atrás de qualquer pessoa, tenta focar em pessoas realmente que tem interesse no que tu faz, você pode pesquisar, como eu falei, entrando em perfis grandes, tem também, eu não comentei, mas tem, através de uso das hashtags, você pesquisa hashtags específicas do teu nicho, vai ter, tem pessoas que utilizam também, evita, vai ter concorrentes teus usando aquelas hashtags também, concorrentes, talvez não diretos teus, mas são empresas que oferecem o mesmo serviço que você oferece, então não tem, essas pessoas você não interage, não tem porquê, porque não está agregando nada se ela te seguir, mas você pode entrar no perfil dela e fazer, aplicar essa técnica com os seguidores daquela empresa que são os seguidores mais engajados, eu gosto dos seguidores mais engajados justamente porque eu sei que eu gosto de engajar com as pessoas, eu sei que o Instagram vai me favorecer em função disso, então eu quero que o Instagram te favoreça também em função disso aí, porque você está realmente engajando com pessoas que depois vão engajar com você e aí ambos vão estar ganhando. Então é isso aí, espero que tenha gostado, estiver assistindo, pode tirar um print aqui da tela, tira um print aí e aí, tirou aí, depois que estiver assistindo a gravação também, tira um print, posta no teu stories que eu vou recompartilhar com a minha rede de seguidores também e eu vou falar um pouquinho do teu trabalho também e vou convidar essas pessoas a visitar o teu perfil e quem sabe aí você consegue alguns seguidores também, é outra estratégia, essa é mais uma estratégia que você pode aplicar também e essas parcerias, e você leva então que talvez você vai estar ganhando seguidores e quem sabe alguns desses seguidores se tornam clientes teus e assim a roda continua girando. Então, muito obrigado pela atenção e quero te desejar um excelente final de semana e a gente se vê então na próxima semana, próxima sexta-feira, semana sexta passada a gente não teve, porque a gente respeitou o feriado, sexta-feira santa, mas aí na próxima semana a gente continua com as lives, então muito obrigado e um excelente final de semana e até mais, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.